Quando eu era criança, mamãe me contou uma história Da mulher que sofria de um mal sem solução Falaram que ela era imunda, em que ela ninguém tinha compaixão Vivia como um inocável na solidão Mas quando ela ouviu falar do homem a viveu E dos milagres que ele fizerá em nome de Deus Se abertou em meio à multidão E conseguiu tocar o manto com suas mãos Sua fé a salvou e nova vida ele começou E às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo Que entre eu e aquela mulher não há distinção Por pecados me tornei intocável E imundo é meu coração E às vezes acho que na vida não há mais razão O meu desejo é estar em meio à multidão Tocar o manto no lugar de Deus Com minhas próprias mãos O seu poder vai além da razão Pode tornar livre e puro meu coração Que é capaz de doar a própria vida para me salvar O meu desejo é estar em meio à multidão Tocar o meu desejo é estar em meio à multidão Tocar o manto no lugar de Deus Com minhas próprias mãos O seu poder vai além da razão O seu poder vai além da razão Pode tornar livre e puro meu coração Meu coração Que é capaz de doar a própria vida para me salvar Que é capaz de doar a própria vida para me salvar Deus é capaz de doar o seu próprio filho para mim Que é capaz de doar a minha vida para você Amém Sim E aí